Música Prepara um banquete para nós A vista de nossos inimigos Música Música Uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou As infiultas em minhas guerras Música E eu creio Que a morte venceu Minha voz levantarei Eu vou pelo que fez Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras É assim, é assim que nós lutamos Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras E é assim, 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 Assim que luto minhas erras Eu creio que a morte venceu Minha voz levantarei Em honor pelo que fez Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras Assim, assim que nós lutamos Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras E assim Em meio aos vales Te adoramos Que erguemos um altar de adoração ao Senhor Porque prometes que nos cercas com amor E com fidelidade Bondade e misericórdia nos cercam Em meio aos vales Parece, parece que estou cercado Diga isso agora com convicção Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Só parece, 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 parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Parece, parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Ele nos guarda Parece, parece, parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Assim que luto minhas erras É assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras Parece, parece, parece que luto minhas erras Parece, 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 parece que estou cercado Parece, 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 parece que estou cercado E assim que luto minhas erras É assim Te adorando Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras É assim, parece, parece, parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Por Teu amor Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Repita isso Parece que estou cercado Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras Assim que luto minhas erras É assim que nós lutamos Assim que luto minhas erras Assim que lutou minhas guerras Assim que lutou minhas guerras É assim